Dengue fever é uma doença de flu e pode causar doença intensa em casos severos. O Ministério da Saúde Pública tem ensinado para se conscientizar da doença de dengue. Primeiro caso de doença de dengue para a temporada. A América Central está lutando por uma das maiores doenças de dengue. A dengue é causada pela mordida de um mosquito infectado. É conhecida como febre quebra-ossos. Os sintomas incluem enjoo e febre, forte dor nas juntas e, em casos graves, sangramento pelos olhos e nariz. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há de 50 a 100 milhões de casos de dengue todo ano. E para milhares de pessoas, a doença é fatal. Atualmente, não há cura, nem vacina. Eu contratoi dengue de mosquitos ao redor do meu apartamento. Eu tive muita dor em meus braços, particularmente, se sentiu como alguém estava se caindo em meus braços constantemente. Eu acordaria de gritar na noite, a dor era tão intensa. Originário da África, o mosquito da dengue invadiu mais de 100 países nos últimos 50 anos. Recentemente, houve surtos no Brasil, México e Caribe. E todo ano está se espalhando. O culpado pela disseminação da dengue é o mosquito Aedes aegypti. Falamos com um macho e uma fêmea. Aedes, aegypti. Obrigado por se deixarem filmar. Não, garoto. Venha um pouco mais perto. Eu não vou batar. Então, essa é a sua casa? Sim, não é perfeito, garoto. Eu apenas me mudou do plant pot no escritório, para estar mais perto da minha família deliciosa. Já ouviram falar da dengue? Já ouviram falar da dengue? Você entende que é por isso que os humanos borrifam substâncias químicas. Por sua causa. Darlene, eu sei. É tudo sobre mim. Ahahahahaha. Você explana, Aedes. Eu não posso ser descoberto. Bem, humanos usam os fogos para tentar nos matar por 50 anos. E isso faz matar outros insectos. Mas nós estamos acostumados agora. Além disso, não gosto de fogos em casa. Então, nós estamos seguros em casa. Você metes com a Oxitec. O que é isso? Veja você mesmo. No Reino Unido, os cientistas da Oxitec descobriram um novo método para controlar o mosquito da dengue. A solução da Oxitec é baseada no fato de que nós produzimos uma doença de mosquitos. Agora, essas coisas portam DNA específico, para que quando se ameaçam com as mulheres, as pessoas não sobreviveram. Então, nós lançamos os homens no meio ambiente. Todos esses homens caram esse DNA. Eles vão encontrar e encontrar os homens. E não há nenhum afim. Os homens não podem dizer a diferença entre um oxitec mosquito e um um antigo. Então, os mais oxitec mosquitos que nós colocamos no meio ambiente, o que você acha? Mas os mosquitos da Oxitec são machos. Não mordem. Que nada, Edipta. Eles são iguais aos machos normais. Nada disso. Para você, eles serão iguais aos machos normais. Quem você acha que você é? Você acha que os homens podem me assustar? Os humanos não fazem nada. Os mosquitos machos da Oxitec é que fazem tudo. Se forem soltos aqui perto, os machos a acharão. Como você disse, é nisso que eles são bons. Isso é uma desculpa. Depois você vai me dizer que a Aide é um deles. Eu já ouvi o suficiente. Aide? A dengue é um problema sério. 2,5 bilhões de pessoas estão em risco. A Oxitec pode ajudar.